Vamos, o que é que é fazer agora? Song review Vamos, chato, estão prontos, já sabem como é que isto funciona Vocês carregam um ou dois, ok? Um é bom, dois é merda Nós tínhamos o mid, chato Ya, nós tínhamos o mid, eu acho Vamos, chato, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ok Primeiro a ouvir, tossing and turning Ok Ok, ainda não, chato, eu não ponho já, eu não ponho já Calma, já ponho, já ponho Primeiro a ouvirmos um bocadinho É só o beat A dicção tá muito boa É a letra A Parece um bocado Kid Leroy O flow que ele usa Mas olha, o estado tá fixo, mano Olha, chato, pá, honestamente Acho que lhe vou dar um dois também Pela, mano, pela dicção tá fixe O gajo também soube pôr bem a vozzinha fixe Mixou bem a voz dele mais ou menos O beat não tá muito colado, mas mano Até me surpreendeu, surpreendeu-me, mano Surpreendeu-me Vou lhe dar um mid, um midzinho, ya Mid, mid, mid high Pode melhorar muita coisa, mas mano Só dicção já é do caralho, hein Só dicção já é do caralho Portanto ficou, ganhou mid, mano Ok, aceito Aceito Próximo Esse aqui é pra uma garota que eu gosto muito Não sei se ela curte esse tipo de som, mas Eu só espero que ela saiba que foi feita de coração, tá ligado? É bom e não tem muito o que falar Eu só quero Se ela curte esse tipo de som Se ela curte esse tipo de som Mas cada letra nele foi escrita com amor Se ela curte esse tipo de som Mas escutar um pouco isso é tipo um lobo Vou venerar tua beleza Parece a Peach uma princesa Nunca falo nada nela Você é mais do que perfeita O dia que passa Sinto tua falta É uma da manhã Eu aqui na tua casa Se a gente ficar Parece uma música que eu faria tipo Há oito anos atrás, velho Quero te olhar Seus olhos castaram Seus olhos castaram Seus fingir Hoje quero pra sempre Também não estou a sentir Também não estou a sentir É muito repetido Nananana 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 Tipo tá Pronto, mano Tá divertido, I guess Mas também não Não me surpreendeu Kid, boa sorte, mano Boa sorte Continua a trabalhar Não desistas, man Ok? Não desistas Não desistas Porque, bro Do nada tipo Fazes uma ganda cena Tipo caralho, afinal Donny Johnny 1 de Abril Roubei um banco estrangeiro Tenho que fazer o cambio Eu não tive gripe Ah bitch Eu tenho gripe W Eu tô balinho agora Só falo do meu dinheiro Se falas mal de mim Levas com bala no crânio Tenho uma dog escondida na minha sanita Eu não tenho bicep Só dou flex na minha guitar Eu quero uma miúda gangsa Não quero nenhuma pita Ela tem uma mac10 E gosta de batata frita Deve achar que eu sou um banco Ela senta na piroca Mas se eu for um banco É um banco cheio de nota Donny Johnny tá falido Isso deve ser a nota do meu perfume É dior Tu só cheiras a carrosa O chão vermelho Azul O meu dinheiro é azul Só vir as costas As tropas se for pra dar o cu Pera o quê? O dinheiro é azul Vou te mostrar que é um real deal Real deal Real deal Muitos flows Mais de mil Muito cash A minha droga Foda-se mano A cena é que imagina Tem alguma cena comédica Tipo... Tem mano Tem alguma coisa de comédia Mas foda-se mano Caralho Banger Isto parece tipo MC Pichamurcha Caralho Essa malta toda que faz o do... Agora há um Como é que se chama pessoal? O... Porca Tava a jogar Brawl Stars Caralho Donde é que vocês sacam essas merdas man? Ya ok Tá, tá Não invistas na música bro Deixa a música em paz man Deixa a música em paz Donny Johnny Caralho DJ calhau Eletro? Não, não estou eletrónico Ah ah Como é que é do artesão? Obrigado pelo Luiz Vinto Vamos a ver cada weekend Vamos cada weekend bro Espera aí Espera aí Ok amigos Estão Сiberpunk Bershka Vai kepíra E aí Agora sim E aí Acha o que isto é música de loja de roupa? E aí Acho que está mais de valor Não está mau Mas parece que está a experimentar Está a experimentar ainda Pareceu que fez E uma coisinha que fez Está bacana Está uma produção fixa Mas continua Até curti Não está mau Também não achei mal Música publicidade de carro Também Também Por favor Ok Ok Live 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 Ok Ela a tocar também no piano Não é? Midi Ou está alguém com guitarra E o baixo também Merece Billy É Billy Está no registro dela Atenção Não está no registro da Billy Ficou ! Não é? Ficou Música Segunda No ao vivo mano, olha pessoal tudo o que for ao vivo tudo o que for ao vivo pra mim já é um ganda double a sério, só ter coragem de pisar o palo cantar, enfrentar as pessoas vá, continua, continua muito fixe, muito fixe continua mano continua, também acho só o facto de ser ao vivo já ganha, não desenvolve, é verdade agora tipo precisas, na minha opinião, atenção dar um bocadinho mais de representar mais o que estás a cantar e não só ir às notas, estás a ver? Representa mais tipo, incorpora mais a cena mas pronto, isso também podes não crer podes não crer, atenção uh, ok sexofone Zé Master Becama, obrigado pelos 22 este é o carro do aço 3 de maio 2023, sei que nesse mês algo em mim não estava bem cometi atos que não lembra a ninguém, foder um quarto se não interessa saber com quem fui culpado por ter-me comportado assim estava depado por um amor que já teve fim mas mesmo assim eu queria levar-te internamente porque o teu beijo não sai da minha mente era o suficiente para ficar feliz contigo mas tu acabaste e deixaste-me sem abrigo troquei água por 20 garrafas de vinho e mesmo assim sim, porque estou vazio olha, está a experimentar, né? sei que tenho fodido com nenhum teu amigo apoiava esta relação que tinhas comigo mas foi no teu sorriso que sentiu que era estar no paraíso e por isso digo que amar-te não foi difícil tantos abraços e beijos trocados com carinho criámos laços e trechos para ficarmos sozinhos ah, estás a fugir do beat, bro para ficarmos sozinhos e depois... I guess, man I guess este aqui não senti, man não senti não senti este o saxofone prometeu mas depois o beat ficou muito repetitivo e já, não foi assim muita cena, man também não senti muito não senti este mais uma vez não se sintam, por favor, desmotivados, man malta que fez estes sons não estou a gozar não estou a brincar convosco estou mesmo estou-vos a dar a minha opinião sincera, ok? não estou a dar muita opinião construtiva estou só a avaliar porque pá, neste aspecto é mesmo prática no teu caso Niz? acho que chamas Niz, mano é prática, mano continua prática é sempre é sempre Masuno Special não molhes assim olha aí, bro estás... olha aí, ó Masuno foda-se não molhes assim, mano parece-me estar a julgar, mano parece-me estar a julgar, mano parece-me estar a julgar, mano Now we make a mess that we play a pretend but I can't ignore it anymore believed in you thought we were special now it's time to walk out the door não é mau? não é mau, só compras mas... I can't really see you 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 I go to the sky 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 I go while you lie Essa parte está fixe, essa parte está fixe, usam mais este registro. Essa parte está fixe, essa parte ficou fixe, bom, há potencial, há potencial, a parte está fixe, mas não está lá. Se por aquela parte dou-te um ok, dou-te um ok, dou-te um okzinho. Fazio-se na mistura do anti-dubler, olha aí, mais ou menos, até pode ter sido. Windy, peraí, existe o Window e o Windy? No fucking way, não estava à espera disto. O quê? Windy e Window? Mano, tem que fazer um feat. Tem que fazer um feat, bro. Ah. Lil' Peep, low key. Windows em cripto. Olha! Nunca desistas, mesmo se vier tarde. Há demasiadas vistas, por favor, me aguarde. O tempo é precioso e tudo me corre mal. Pode ser doloroso, mas tudo na vida é normal. Quando era mais novo e tudo azul. Fui de norte a sul. Uma criança e não trauma. Não acontece só na sala tal. Sempre fui indefenso, não devo e tenho fé. Falei de Deus, muitos se riram do meu problema. Mas eu não digo a Deus, não há nada que eu tema. Ninguém via. Só ele lutar contra alguém. E alguém se ria. Hoje em dia não é ninguém. Acham-se mais que o outro, por terem mais salto. Muitos no alto e outros no esgoto, nunca fizeram o salto. Tentar uma aqui com um rato, comem mesmo comigo. Sabem limpar o fato que os outros ficam. Bro, não percebi, mano. Não consegui. Tá muito confuso a dicção. Mano, pensa assim. Quando tu não consegues encaixar uma palavra, não forces. Escolhe outra. Reformula a frase. Tenta ir por outro lado. Tenta... Mano, não tentes encaixar. Porque agora que fui ali, consegui... Fica boeda estranho, mano. Fica muito estranho e nunca fica bonito, mano. Conseguiste escrever aquilo que querias dizer, mas ficou feio na música. Então tens que pesar na balança, a ver o que é que fica melhor, mano. Windy... Oh mano, e muda de nome, por favor. Isto parece... Mano, do coração, atenção. Não estou a gozar, não estou a fazer troça, mano. Mas bro, tens que mudar de nome e tenta não pôr... Não aceleres o que não é para ser acelerado, mano. O Windy... Mano... Está a vento, mano. Estava a vento e ele... Está a vento. Vou ser o Windy. Não, mas ó... Sem hate, pessoal. Sem hate, man. Sem hate. Muda tudo. Nada. Não sejam mauzinhos. Não sejam mauzinhos. A ideia aqui também não é mandar o pessoal abaixo, ok? Mateo, destino final. Vá a ver. Ok. Sejam mauzinhos. Destino final, ok? Tem lyric video, ok? Está a investir. Boa cena, lyric video. Gravado. Beijinho tu! Sai para a cabeça descansar. Eu já estou forte tanto pensar. Eu sim que não sou o suficiente. Não vou falar emoção. Não sei o que é amar. Que eu vejo pela frente. Não sei pelo qual começar. Está a começar. Já está a começar. Amigos querem que eu vá. E é para onde eu quero estar. A morte é o destino final. Mesmo em 30 de viver. Antes de chegar lá. Eu quero ser quem eu sou. Se eu contiver de ir. Eu vou. Parece o bebé descontrolado, man. Ele está a cantar, mas parece que não se sabe em que notas é que está a cantar. Estás a ver? Está muito... Está a começar. Atenção, mano. Isto não é crítica. Estou só mesmo a tentar dizer aquilo que estou a reter. E dar-vos aquilo que estou a entender. Está sempre no meu registro. Estas coisas eu já ouvi. Tantos becos eu já me escondi. Já, já. Chato. Eu acho que está, eu acho que... Está um bocadinho, pô. Acho que nem está mid, men. Acho que está mesmo, mas sem hate, men. Sem hate. Sem hate, sem hate. O beat está alto e não é só isso, man. Não está. Está muito confuso, man. Está muito confuso. Tipo tem notas ali um bocadinho no sozinho. Tipo ali, mas... Vai, ah. Mas continua, Mateo, não desistas Não desistas por favor E as letras Imagina, a letra também importa muito É o que eu digo, só porque faz sentido Porque rimou e não sei o que Às vezes nem é preciso rimar Mas desde que fique bem e encaixe bem E tu notas que a métrica está ok, foda-se E está de acordo com a musicalidade Isso é super importante É super importante A poesia que vocês também lhe dão A Astral estou tranquilo, vamos lá ver Dronezão O que é que vai sair daqui, man? Trap, né? Aero8 a reventar Pronto, eu vou, estou sempre limpo Um carro de sonho, um carro desportivo As dificuldades, eu as aniquilo Nunca me senti e estou tranquilo Estou tranquilo Estou tranquilo A mim ninguém me tira a pinta Sai da minha frente, boy Com esse nariz deixe cheirar mais que uma linha Sai do meu lado, boy Parece que o teu nariz tem tinta Estás muito colado, boy Estou tranquilo Estou tranquilo Na minha gaveta Tenho lá tudo Tu não estás a perceber o que é que é o meu fruto Tu não estás a perceber o que é que é o meu fruto Na minha gaveta Tenho lá tudo O que é que tens? Cada dia que passa vou mais a fundo Ui Sai daí então, mano O carro de sonho é um carro desportivo As dificuldades, eu as aniquilo Nunca me senti e estou tranquilo Mostra lá a gaveta Estou tranquilo Boa tarde Apá, não Parece que foi feito só numa tarde a brincar Estás a ver? E se foi o seu objetivo, mano Já, está com essa vibe Está com essa vibe Já Estou 5 Já, já, eu também Eu, eu 5 de 40, né? Não fiquem pedidos comigo, por favor Não fiquem pedidos Vai lá, vai lá, vai lá Também não senti, não senti, não senti Ele não está tranquilo Ele diz que sim, mas não Não parece Poeta, madruga Ok Boas Boa tarde Já ouvi isso, muita vez, pessoal Já ouvi isso, muitas vezes Não é, até pode estar, tipo, fixe Suar bem, etc Mas é mais do mesmo, mano Toda a gente diz Eu já passei por isto E eu vim dali E eu vim de não sei o que E não sei o que Sejam mais Sejam mais poetas, mano Como dizes aqui, bro Como dizes que és poeta, mano Dá mais poesia, bro Dá mais Sumo Encontrou o vocal fixe Encontrou mais ou menos a voz So many women Nenhuma se eu comparo a ti Tu és o primeiro pensamento Quando eu estou entrando E pretendo eu sofrer Eu não quero saber Da opinião Das tuas amigas Sobre mim Porque não me interessa Isso é só conversa Eles falam Mas não sabem O que um dia Eu já passei I got issues But right now I feel like I'm doing okay Deixa eu ver Mas é só ele Estão aqui Tinha aqui o feat Dusk Vamos ouvir o Dusk Não é mau, não é mau Não estou dizendo que é mau Atenção É mais o que eles estão a dizer Pois é Isso não falho Se não falho o Visa Dá-se que se falou a Beca Mas Não liga quem quer me ver mal Eu sou dança lenta num bairro Eu meto o que pensa a dançar Já, dou-lhe um mid também Dou-lhe um mid Dou-lhe um mid, pessoal Dou-lhe um mid Pá Sabem Olha, têm controle vocal Percebem minimamente Do estilo que estão a fazer Só que é a letra, mano A letra não me inspirou A letra não me inspirou, pessoal Não me inspirou muito a letra, mano Mas guys, continuem Mais uma vez, mano Eu vou dizer sempre isto Continuem Mano, a minha opinião É de um gajo à toa, mano Interpretem sempre assim Oh, caralho Que esta merda, mano Porque tem todos os canais que gostamos Mais trap, mano Mano, vê-lo que passa com Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah O mix A voz, tá? Ah, I don't know, man Não, não Dou-lhe um pass, bro Dou-lhe um pass Dou-lhe um pass Costco Deixa eu ver O beat é fixe Mais ou menos, mano Já ouvi tantos Sei lá, mano Já disse Estou bem cansado de trap, pessoal Então tudo que for trap Oh, hip-hop e rap Pessoal, façam cenas diferentes, mano Não só hip-hop e rap, mano Por favor Mano, eu sinto que o song review é só Hip-hop, mano E rap Fogo Lágrimas escorrem Só de me imaginar a viver sem ti Eu ia-me a perder muito facilmente Sinto-me a nadar contra a corrente É por ti que tenho os meus pés no chão É por ti que me levanto Mesmo sem motivação Tenho de vencer e ser feliz Enquanto tu cá estiveres Quero conseguir-te pagar Tudo que tu quiseres Vocês não conseguem perceber Tipo, mano Toda a gente que mandou músicas até agora Tipo, não é que soam todos iguais Mas é É tudo a mesma cena, mano Não há Uma identidade Não existe uma Uma Algo que vos dê destaque, bro Vocês não se estão a destacar assim, mano Vocês querem Imagina Vocês querem ter Querem chegar a algum lado Procurem destacar-se de alguma forma De uma forma diferente Não a pegar nos mesmos beats A ir para os mesmos géneros Destaquem-se de alguma forma, malta Porque senão assim Mano, não Precisam Precisam de Fazer cenas diferentes, guys Senão As músicas não são más São é iguais É isso É muito repetitivo E E o pessoal parece disto todo um bocadinho mais o mesmo Estás a ver? Não é hate, mano Não me levem mesmo a mal É só mesmo uma Uma opinião minha Que eu estou a dar, mano Sinto-me à vontade convosco para fazer Deixa eu ver Rico Gabbana Talk to you Bro Vai ser hipopotrap outra vez Não vai, mano No shade, mano No shade, no shade Mano, faça um pequizomba, mano Já Que é vedo? Que é vedo? Não? Mano, o clip está fixe Está engraçado Um bocadinho dance, né? Um bocadinho dance Bershka Um bocadinho dance Yeah, I wanna talk to you Tell me all your problems I got problems to Por que você se move? I feel in my sense, so baby I'm trying to chew Cansa 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 Mano, olha Está diferente, bro Está diferente Um alzinho Foi o que produziu Quero acreditar Foi o que cantou também Oh, mano Honestly Tentou Portanto, está a tentar Percebes? Estás a tentar destacar Por muito que ainda não sou Uma cena Wow Está a tentar, mano Parece ser em Aveiro, mas não A voz e o inglês Vamos aparecer Yuri A voz Volta ao Tontá Como é que mais humanize, pá? Ok, não está a... Já, também não acho que esteja um mundo Tem clip, está à procura Tem mais algum drop? Deixa eu ver Esqueceu-se de cantar O clip curtiu o clip, mano Olha, mano Para mim está um mid-high Está um mid-high, mano Está um mid-high? Mi-mi-high? Mid-high? Está fixe, mano Está fixe, está fixe Bora lá Monster, Albin, Funk Necessities Ui, ok Este é o gosto Ui, LSD Está um remix Está um remix Está um remix Ou One cover Doan Duan Conco Para mim Das Dentro do género está bem feito Dentro do género está bem feito Ok E não está sendo tão funk Diria Não desgostei mano Não desgostei Dou-lhe um mid Dou-lhe um mid Dou-lhe um mid Pessoal Dou-lhe um midzinho Dou-lhe um midzinho Não desgostei mano Não desgostei Até tipo Não ouvia isto Mas Nota-se está aqui Está aqui uma noçãozinha Parecia um bocado a cena de Mortal Kombat Tan 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 Também consigo Consigo perceber Consigo perceber Ai Sand and Sea By Joanna Patrão Patão Joanna Patão Não é melhor que a Chocapi Faz esta O que é esta? O que é esta? O que é esta? O que é esta? Que voz? É uma voz baixinha, man. Tens que prestar atenção. Voz não é só voz alta. Também há... Voz baixinha também é um registro. E não te esqueças que a guitarra rouba muita frequência do microfone do iPhone. Ou do telemóvel. Uma voz anormal ficar mais para trás. Ela com o microfone que lhe projeta a sua voz, esquece, mano. Churavas. E parece ser original, né? Não. Já, original, mano. Foda-se, props, caralho. Fixe, mano. Fixe, 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 fixe. E olha que cantar e tocar, foda-se, mano. Boa, isto está a banda fixe. Está fixe. Eu acho que ela está no próprio tempo. Ela leva aqui um cortezinho também para encaixar no tempo. Mas, a parte disso... E, senhora, continua. Como é que te chamas? Joaninha? Joaninha, continua, man. Pronto de você. Isto foi bem engraçado. Foi no tempo. Foi no tempo, hein? Está engraçado, está engraçado. Tem uma voz fofinha, mano. Tem uma voz fofinha, sim, senhora. Continua, Joana. Continua. Gostei muito, mano. Gostei muito. Fago de ser original também é muito, muito fixe, mano. Muito, muito fixe. Originais, escrito por ti. Adoro. Pronto, mano. E, a seguir, o que é que temos, mano? Telegoonies a fumar ganza, bro. Puta, que pariu. Oh, mal... Oh, que caralho. Oh, que caralho. A fumar ganza. A fumar ganza. Oh, mas não, fã. A fumar ganza. E tu já sabes como é que estamos, mano, sempre aqui. Nós estamos sempre contentes, sorridentes. Tenho ganza na minha unha. A fumar um canho, tu que stopas. Tu não venhas que isso aqui não há engano. Oh, meu Deus. Achas que eu paro, nem sequer encravo. Pegue-me a minha bala e disparo esse cano. A fumar uma ganza. A fumar uma ganza. Porque nós aqui... Bob Marley estaria orgulhoso, caralho. Bob Marley estaria orgulhoso. E fuma, e fuma ganza. E ganza, ganza, ganza. Isto é a música dos morangos, mano. Foda-se, mano. Caralho, isto teve um banger, bro. Isto teve um banger, mano. Ai, meu Deus. Snoopy Dog, mano. Snoopy Dog. Dama de novela. Vito Kiko. Ai, que caralho. Estamos quase já. Devemos mais umas musiquinhas e depois... Passamos para outra cena. Tiaguinho, obriga... Ela é muito bela, mais bonita, que dama de novela. Mais tarde passamos para a sobremesa. Não interessa se ela é brasileira ou portuguesa. Só sei que essa dama não sai da minha cabeça. Vale mais do que platina. Ela me deixa mais ativo do que cafeína. Ela é meu vício, tipo pavio e cocaína. Aonde? Se o modelo é ter casa com piscina. Ela é mais bonita do que o quadro da Mona Lisa. E é... Ela gosta de ir para baixo e para cima. E é... E é... Essa dama gosta de safadeza. E é difícil não cair na beleza. Ela procuramos de queixa. E é... E é... Ela é minha briga. Matadinho. Amara. Está a tentar, mano. Está a tentar. Está a tentar. Está a tentar. Mas, pronto. Tens que tentar, ué, mano. Tens que tentar muito, hein? Isto não é fácil. Isto não é fácil. Tens que... Ouve mais música. Inspira-te mais. Percebe? Tens um caminho muito longo, mano. Toda a gente tem. Mas... Mas está. Está longo, mano. Está longo. Razão. Está dentro da máquina de lavado. Podia ser ele. Não era, Sérgio. Não era, mano. Confia. Não era. Não era ele. Não era ele. Rickzão. Se lá no fundo eu sei o que eu sinto, eu paro pra pensar como é que eu me surprei. Não, Gonçalves, na segunda. Derrubando o vinho, te estraguei o jantar antes de começar. Mas eu digo que vou consertar. E agora eu estou procrastinando. Não, Nunoinho. Não, só vejo as músicas quando não pode discord. Só as músicas quando não pode discord. Só as músicas quando não pode discord, bro. Pra saber que não foi em vão. Segura-me a mão. Não está lá. Não está lá. Essent. Ah, não... Está pra fim, mano. Mas não está lá, não está lá. Inverse obverse. Não está lá, não está lá. É só o instrumental? Não, tem voz. Tem voz. É só o instrumental. Estou fazendo mais master, mano. E o kick estava de alto. E o kick estava de alto. Parece ser original. Ok, 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 ok. Está a fish, mano. Está a fish. Fish. Já, acho que está um mid-high. Mid-high. Uma transição estranha. Mas... Está a testar, está a testar. Já é, anota-se. Mas olha, foda-se. Está-me a lançar no Spotify e tudo. Pai, já. Também é também... Não sei, mano. Não sei. Não está um. Também acho que não esteja um, pessoal. Tipo, está... I hope you don't mind. I don't want to be here no more cause I'm wasting my time. Cuidem para a frente. Não está mal. Está em inglês, está. Ele tem ali uma tonalidade que me lembra o Mr. Driver. O gajo que fez a música com o Cásio. Parece uma beca. Não está mal, mas não está mal. Está um midzinho, já. Também está um midzinho. Está um midzinho, está um midzinho. Mas a voz tem que trabalhar muito. Ok, esses últimos dois sons, chat. Estes últimos dois sons. That's Alves do Bart. Alves Bart. Olha lá. Bro, vai ser boom-bap. Diz-me que foste tu que fizeste o beat. Ou vamos com o flow-fudido. Aperte o pescoço ao Bart e chamo o bartender. Quando o rapaz canta alta aqui só parto tendas. Se quiseres uma mãozinha também trago tendões. Tu balanças entre a linha que não cabe-te dois. Aperte o pescoço ao Bart e chamo o bartender. Quando o rapaz canta alta aqui só parto tendas. Se quiseres uma mãozinha também trago tendões. Tu balanças entre a linha que não cabe-te dois. Hey, eu Bart. Eu esquivo o start e vou de cart. Eu vim tocar depois do cir e cuspirar-te. Sem me iludir não vou fingir para fazer parte. Não sou soldado, nem sou solnado. A cena é hard. É pena amarte. A lenda é de quem a inventa, sabes. Vamos mudar. Mas com essa marcha lenta atrás-me. Queres-me arrasar? Conta verdades, começa a falar. Eu vim salvar e por virtudes. Para a gente que pensa para dentro quando o baixo é rude. Pelo menos saíram do ventre, já eu nunca pude. Colorindo o céu de uma cor diferente em tons de escuro. No sonho eu sofro muito, acordo e conto tudo. Abordo uns assuntos do quotidiano só para 15 anos. E não esforço uns minutos no meridiano. Fugir para o canto, a minha luta é constante. Prefiro perder o norte que dar a perder o sangue. Com isso, diga bem na come home. Eu já espero o homer para me foder o juiz e louquecer o resto. Coloco mais um som, depois de um rough day. É aquilo que eu preciso para mandar foder o cash. Vendo personalidades meio personalizadas. Não é pessoal, mas deviam ser penalizadas. Actual parado, ficaram banalizadas em Galiza. A dormir na baliza, a receita inaliza. Mas com a cabeça no globo, não sigas a matilha enquanto és louco. O elixir da vida é o melhor copo. E a minha voz paminta, só te irrita e eu sem troco. Até logo. É que eu já estava focado em ser protagonista nato. Mas as novidades trouxeram sufoco. Como imaginas no... Continua, mano. É isto, mano. Isto é isto, mano. Dentro do Boom Bap é por aqui, mano. Muito por aqui. Riggs Alma, bora lá, mano. Last one, last one. Trap. Olha, mas... Isto é clip ou é tirado da net? É sacado da net? Guitarrinha, não pode faltar. Esta tua alma, deixa-me molhar. Esta tua alma, deixa-me me guai. Esta tua alma, deixa-me me mudar. Ok? Essa tua alma, deixa-me molhar. Essa tua alma, deixa-me me guai. Essa tua alma, deixa-me me mudar. Esta tenho dado mais focado. Tenho trabalhado no tour. Um dia eu vou dar frio. Obrigado, Domitinho. Agora pelo Chico. E não vais provar sozinho. Pode precisar. Tava no party. Baby. Shake your body. When you got time for this. Heater's querido me ver triste. Eu já perdi o compasso. Sem eu saber, já tava nos passos. Tu querias que estivessem... Não estás a dizer nada. Não se percebe nada, bro. E fica estranho. Soa estranho, mano. Não soa natural. Estás a forçar a boé. Anota-se boé forçado. Não, mano. Tenta fazer algo diferente, bro. Tenta fazer algo diferente. Ok, último. Último, mano. Não podemos acabar assim. Temos que acabar com bons, chato. Vimos para o quê? Quatro bons. Na minha opinião, atenção. Na minha opinião. Vamos lá, vamos lá. Temos que acabar com... Olha lá, mano. Lifestyle. Vai ser trap. Oh, mano. Vai ser trap. Não vai? Por que é sempre a fumar a ganja, cheio? Pessoal, por que é sempre a fumar a ganja e a dama? Quero foder e fui... Mano, por que, mano? Por que, caralho? Por que, mano? Por que é sempre só contar money? Sem hate, mano. Sem hate. Queres nada, mano? Bro, na vida não é só zeros, pá. Mas espero que sim, espero que sim. Não consigo, chato. Nada contra, bro. Ir lá, nada contra, mano. Se é o que tu sentes, continua. Mas eu já ao vivo é isto, mano. Não consigo, chato. Não dá, mas não consigo. Curti, mano. Curti a conseguir. Curti a conseguir curtir. E tipo, é que está fixe, mas... R&B. Não era mais um. Tu não ouviste o que eu disse, Filipe? Caralho, pá. Disse, não podemos acabar com o som de pizza. Vou dar um bocadinho mais para a frente. A luz que me guia ilumina o futuro com um gajo tem. O brilho no fundo da porta é pelo bem. O cheiro é queimar do vídeo e está a queimar as cartas da sua ex. Eu sei, eu avisei. Viciaste comigo no quarto. Eu tentei, juro que tentei. Por um ponto final no parágrafo. Estás muito rápido para o beat, bro. Sei, mas eu sei. O amor é mais que fazer laços. Desculpa, uma palavra sagrada. Dá-me um beijo e fiques curado. O beat não está a dar isto, mano. Afrobeat, sad song, bro. Isso não combina, mano. Afrobeat, sad song. Vai ser um afrobeat e vai ser triste, mano. Está livre. Não, desculpa lá. Também não consigo. Mas eu não sei cantar isto, mano. Não sei. Não é isto. Um? Como assim, chato? Mas está, é estranho. Está, é estranho. A arte é fofa, mano. Não, não senti. Também não senti. Não, não dei nada ao cu. Estava a brincar. Foi figurativo. Sith. Sith, wait. Esqueceu-se do N. Afixe, I guess, mano. Focado. Ok, pessoal. Peraí, mano. Mas parece ter sido feito por ti, mano. Ele está a fazer a pose certo. Durem cá. Cá está assim. Estou a brincar. Todos temos altos e baixos, mas o que importa é não cair, nunca quebrar o nosso traço. Nosso traço. Oh, mano. Ok. Bom começo, I guess, mano. Bom começo. Bom começo. Bom começo, mano. Mas, sabe? Precisas de muito. Roblox Carioca. Oh, pessoal. Quem vocês me estão... Bom começo, bom começo. Este é o Suns, no fundo, é o Suns Calma, e mais? Aí é sempre mal na mão Foda-se Mano, porquê que não passam isto nas discotecas hoje em dia? Pá, foda-se, mano, isto é que ia bater, mano Ui Ai, a 10 minutos, bro 10 minutos Isto é para tripar, não é? Isto é para tripar Que puta! Aí é, vai, com o fundo Aí, ô mano Você botava assim, mano, deixa eu botar assim Bro, que refeixa de Jesus, bro Sempre com a garrafinha d'água Claro, claro Que puta! Está fixe, mano, está fixe Se eu quiser, tipo, ter uma crise existencial Também, garoto, mano Que puta! Foda-se! Nem deu load, olha aqui no Discord Ok, está quase chato Skull, Memento Mori Ei, não me digas, bro Isto parecia webwoman Tenham uma imagem de um diabo Estou a brincar Vamos fazer o seguinte, pessoal Ouçam-me, por favor Ok, eu sei que não sou Eu ainda tenho muitas provas para dar na música, bro E é verdade, eu era youtuber E faço música E acho que faço música E não sei o que Eu não me acho maior Eu não acho que sou o rei desta merda toda Não acho nada disso Mas, bros Irmãozinhos Parem de fazer sons Iguais aos outros Mano, sejam originais, man Não falem mais do mesmo E a vida está assim E eu não sei o que fazer Eu vim lá de baixo E agora estou a subir E a minha dama não existe Porque eu tenho a mão E agora Mano, é... É foda, pessoal É foda, mano É foda Sejam originais Se o vosso sonho for mesmo a música Explorem-se, claro Podem começar pelo hip-hop Podem começar pelo trap Pelo jazz Comecem por onde quiserem Mas ganham noção De que Não é por fazer igual aos outros Vocês vão conseguir, tipo Ter sucesso, mano Essa fase já passou, mano Já passou, já passou Já passou A música neste momento Está num, mano É funk, reggaeton E tens, pronto Alguma malta À malta do hip-hop também Assim Mas olha os Nicky Park a voltar E olha, tipo De vez em quando Assim um jazzzinho, mano E um pianinho Uma... Uma ópera também Assim, a ouvir uma ópera De vez em quando Expandam Nem cabeça Nem cabeça De vez em quando É sério É sério É sério Pá, pró Isto aqui foi há 20 anos Também não me foda Mas não se esqueçam De expandir O vosso leque musical Não ouçam só arroz, mano Ouçam um bocado de tudo Ouçam jazz Música clássica Ópera, mano Ouçam Psytrance Também Vai na volta E tem uma puta De uma revelação Mas expandam o vosso leque Senão vocês ficam muito Para zoe-pop E ao trap E não sei o quê E mano E não saem daí E não estão a contribuir, mano E tipo E custa-me ver Que vocês estão a investir O vosso tempo Em algo Que vocês se calhar Nem acreditam também, mano Porque se calhar Estão a fazer só pela diversão Mas se se focarem Se vocês disserem Ok, quero fazer música Que tipo de música Que eu quero fazer Quero fazer uma coisa mais assim Que história que eu quero contar Pá Vou contar a mesma história Da carochinha 30 vezes Se calhar não, mano Ou se calhar conto Mas de uma forma Que ninguém ouviu Deixa-me expandir o meu leque O meu conhecimento E ver quem é que já contou A história de amor E de que forma É que já se contou A história de amor Mas é, mano I don't know E falem de cenas positivas também, mano O mundo está a precisar Não falem do E lá vou eu No meu caminho À espera que me caia Um pergaminho Para eu ler E mostrar o caminho E fui para a universidade Domingo Vá Podem cantar fado também Por exemplo Cala a boca Olha, Kiko Eu vou à tua casa, mano E botnama a chapada Música 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 Legenda por Sônia Ruberti